Coé, Manos, beleza? Aqui é o Dex. Estou aqui com alguns dos itens que eu tenho do universo Star Wars. Que, vamos dizer assim, são brindes. Porém, como eu paguei por todos eles, não podem ser considerados brindes, né? Então, primeiramente, o balde de pipoca que eu já mostrei num vídeo anterior, onde eu transformei ele numa luminária. Tenho aqui duas canecas que são de alvos de Páscoa, de 2016, eu acho. Não estou me lembrando agora. Olha, essa daqui também é uma, mas foi comprado na Riachuelo ou Renner, eu não me lembro agora. Procurem saber. Porta Serial do R2-D2. Esses daqui são... Porta Balas, vamos dizer assim. Porque ele vinha com bala e eu comprei na RiRap, provavelmente. Ou na Americanas, não sei. Caixinha de som, que veio em ovo de Páscoa de 2017, provavelmente, porque eu não me lembro de novo. Eu sei que foi um ano depois das canecas. Esse aqui eu comprei no ano passado, veio no ovo de Páscoa do Kinder Ovo. E esse aqui foi da loja Lego mesmo. Um leguinho do R2-D2. Levei um pouquinho de água, vamos se hidratar, né? No caso do... Pote de pipoca do BB-8, ele veio do Cinema Cinépolis, na estreia de Star Wars Os Últimos Jedi. Ele abre por aqui. E dentro ele vinha pipoca. Vinha num combo lá, não sei dizer como é que era exatamente, porque... Na época não tinha esse cinema perto de onde eu morava. Eu ficava mais de 50 quilômetros longe. Então eu não fui assistir o filme pra comer pipoca nesse pote aqui, não. Eu pedi pra uma tia que morava na cidade que tinha esse cinema pra comprar. Pra mim. Obrigado, tia. Pra eu transformar isso aqui numa luminária, eu esqueci de pegar a porra lá da lanterninha. Enfim, pra montar a luminária desse pote de pipoca, eu peguei uma lanterninha comum de LED. Funciona a pilha mesmo. Desmontei ela. Como pode ver aqui, ela tem os parafusos. Eu desmontei ela pra saber como é que ela funcionava. E eu vi que tinha basicamente esse mecanismo aqui dentro. Só que sem aqueles fiozinhos ali que tem dentro. Tá horrível aí dentro? Tá. Mas o que importa é fora mesmo. Então, Toninha... Deixa eu tirar aqui. Basicamente isso aqui é o que tá dentro aqui dessa lanterninha. O que foi que eu fiz? Eu só tirei essa cobertura plástica aqui. Que vai ter todo esse mecanismo aqui, só que sem esses fios. Esses fios fui eu quem fez. No caso, pra eu adaptar o botãozinho nesse pote de pipoca, que no caso tá aqui dentro. Eu tive que ver como é que funcionava aqui as conexões da pilha. Aí dá pra perceber que um polo da pilha era conectado aqui nessa plaquinha. Aí se você olha o circuito como é que funciona. Aqui, aqui, aqui. Portanto, 9 volts, já que tá em sequência. São 9 volts? Não. 4,5 volts. Desculpa. Minha matemática é horrível mesmo. Cada pilha é de 1,5 volts. Portanto, 1, 3, 4,5. 4,5 volts em sequência. Que finalizam aqui e também estavam conectados aqui. Ou melhor dizendo, ele tava conectado aqui no botãozinho, que ficava aqui nesse ponto. E do botãozinho ele vinha pra cá. O botãozinho serve justamente pra interromper essa conexão elétrica aqui da pilha. Portanto, a energia flui pelas pilhas pra cá. Mas pra fechar o circuito, ele teria que apertar o botãozinho. Ou, se tivesse conectado direto, conectar a pilha pra energia fluir e, enfim, ligar. Pra eu poder fazer isso aí de um jeito que eu conseguisse tirar isso aqui daqui de dentro. E usar o botãozinho por fora dele sem precisar abrir pra ligar ele. Eu tive que fazer essa endiambração aqui com fio soldados. Soldei os fios aqui. Aqui e o fiozinho que já vinha da placa eu soldei também. Aí, no caso, eu comprei uns plugzinhos de encaixe. Pra poder realmente, de fato, tirar ele. Tá certo? Fiz a conexão do botãozinho aqui por baixo. Tá horrível. Eu simplesmente não tenho habilidade pra fazer isso aí. Eu fiz na gambiarra mesmo. Bem MacGyver. Realmente. Tá certo? Fiz as conexões. Aí o fio entra aqui por dentro. E agora basta eu conectar os fios que estão aqui e eu soldei com o pininho de volta aqui. Deixa eu fazer o encaixe primeiro. Tá preso. Agora esse aqui encaixa aqui. Esse aqui encaixa aqui. Ter mão grande é complicado. Tcharam! Prontinho. Ele acende numa boa. Dura um bom tempo. Não sei dizer quanto. Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar ele permanentemente ligado. Se souber fazer conexão elétrica com um adaptadorzinho daqueles de tomada. Dá pra achar em qualquer loja de material elétrico. Quem souber fazer faz. Quem não souber... Não faz. Então é isso. Basicamente é esta lanterninha aqui que eu adaptei dentro do baldo de pipoca. Vamos agora para as canecas. Eu tenho essas três aqui. Que é Darth Vader e dois Stormtroopers. No caso, esses dois aqui são de ovo de Páscoa de 2016, se eu não me engano. Os copinhos saem fácil para lavagem, até porque são canecas, né? Então, se você usa para beber, não é o meu caso. Eu uso ele como decoração. Mas se facilita para você tirar para lavar. E não afeta isso aqui, a não ser que você realmente precise lavar eles. São desmontáveis. Isso! Quebra! São desmontáveis. É realmente uma pena que o copinho desse aqui não seja branco. Para facilitar aqui a visualização. Deixar branco, né? Já que o capacete é branco, mas ok, né? Já esse aqui, ele é totalmente interiço, né? Não tem um copo para remoção. Eu não testei nenhum deles para tomar, a não ser esse aqui. Só que no caso, eu tenho outro desse aqui. Portanto, eu tenho dois. Tenho dois. E um fica na cozinha, um fica aqui no meu quarto para decoração. Aqui o potinho, porta cereal do Nescau Ball, se eu não me engano. Venho a tigelinha, aqui o espacinho para colocar o cereal. Ele vem com uma colherzinha que dá para colocar aqui. Mas como ficar feio no formato R2D2, eu coloco ele sempre dentro. Tem aqui o compartimento para botar o líquido, no caso, o leite. Tem o achocolatado, o iogurte, o que é a pessoa que come o cereal preferiria. E isso aqui serve de tigela. Eu fiz o teste na época, no caso, eu comprei dois também, né? Três, por causa da minha irmã que ela queria. Quatro, alguns, porque alguns amigos também queriam e eu consegui achar aqui na minha cidade. Foi vendido, se eu não me engano, na rede Walmart. Que no caso aqui, em Recife, é bom preço, hiper bom preço. Que agora está virando Walmart também. É uma bela pecinha. Muito bonitinho. Não é funcional, obviamente, mas é bonitinho. Tem esses dois aqui que são porta-balinha. Não são exatamente porta-bala, mas... Provavelmente é de coleção mesmo, mas vinha umas balinhas dentro. Aí ele vem... Ele é desmontável. E vem com uma tagzinha. E um... Adesivo, creio eu. Eu acabei deixando assim, não utilizei. Ó, é bonito esse. Ó, Boba Fett. E é isso. Não me lembro quanto é que eu paguei. Deve ter sido uns 15 reais, eu acho. Não me lembro realmente. Mas vinha umas balinhas bem... Bem ruimzinha, na verdade. Nem eram tão boas assim as balinhas. Mas... Mas... Kylo Ren. Que veio no ovo de Páscoa de 2017, se eu não me engano. Ele é uma caixinha de som. Só que aí eu botei a fiação toda pra dentro. Porque a caixa de som é realmente lamentável. É um som horrível. Vocês vão achar vários reviews aí no YouTube. Dessas... Desse ovinho de Páscoa aí do Kylo Ren. Se eu não me engano, vinha o Stormtrooper também. Que eu não comprei. Porque se eu não me engano, eu já tinha aquela outra cabecinha ali. Aí eu comprei só o do Kylo Ren. E eu também já sabia que o som era horrível. Então... Eu comprei só por causa do Kylo Ren mesmo. BBH. Esse aqui ele veio na... No ovo de Páscoa do Kinder Ovo. De 2018. Bonitinho. Ele vinha com uma basezinha assim. Que você... Mexia assim num mapinha. Tinha duas lentes. Uma lente de aumento e uma lente colorida vermelha. Que aí você enxergava os caminhos lá do papelzinho. Não me lembro direito como é que é. Porque eu não me interessei por aquilo ali. Eu peguei o BBH. Ele tinha uma... Um pinozinho aqui na base. Eu simplesmente peguei o estilete. Cortei fora. Ele fica bonitinho aqui como uma... Uma pecinha de exposição. E claro... R2-D2... Chaveirinho da Lego. Ele é bem pequenininho mesmo. Não sei como é que ficou o foco aí. Porque ela é uma câmera... Cyber Shot de 2011. Então é... É velha e não tem foco automático. Provavelmente. Então não sei se desfocou. É uma pecinha muito bonitinha. Serve nos conjuntos de Lego comum. Pra quem não tem um bonequinho desse. Eu sei que existe... Que tem como você tirar... Essa partezinha do... Do chaveiro. Mas eu não tenho intenção de fazer isso. Vou deixar como chaveirinho mesmo. Até porque ele fica na minha prateleira ali. Eu não... Não vou carregar ele como... Chaveiro. E é isso aí. Esses aí são os meus itens de Star Wars. Os brindes. Se você gostou deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Provavelmente eu vou fazer outros vídeos... De outros itens de Star Wars que eu tenho. Que inclusive é livro. E algumas figurinhas. Hot Wheels. Naves. Lego. Muitos Legos. De Star Wars. Agradeço aí. A quem assistiu. Se deu like. Se seguiu o canal. E não deixe de fazer sua parte. Você ainda tem tempo de... Se inscrever no canal do Felipe Neto. Para fazer ele... Doar a cada 10 novos inscritos. No mês de Fevereiro. Então Felipe Neto. Se você assistiu esse vídeo. Faz um react aí. Está um... Um verdadeiro nojo esse vídeo aqui. Eu sei. Está calor. Eu estou tendo que usar ventilador aqui do meu ladinho. O ar-condicionado não rola eu ligar. Porque está de dia. Não vai ajudar muita coisa. E eu preciso de luz. É a luz natural que está me ajudando um bocadinho. Está certo? Enfim. Agradeço a todo mundo. Se sé... Agradeço a todo mundo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Falou.